Eu me alegro, eu glorifico ao meu Jesus, porque o dia curou-me a minha senha. Deus, Ele está falando o nome. Nem quem fez que se foi o nome que mora a levar o seu interdome. O nome acima das estrelas, Ele mora acima das estrelas, Ele é quem? Jesus nos deu a glória, Ele mora, Ele mora, Ele mora, Ele mora, Ele mora acima das estrelas, Ele é quem? Jesus nos deu a glória, Ele mora acima das estrelas, Ele mora acima das estrelas, Ele mora acima das estrelas, Ele mora acima das estrelas. O nome acima das estrelas, Ele mora 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 ac Acima das estrelas Ele é Jesus o rei nas mãos Sim, Ele mora, Ele mora, Ele mora, Ele mora Onde? Acima das estrelas Ele é Jesus o rei nas mãos Deixa ouvir você cantar isso, cansa Sim, Ele mora Onde? Acima das estrelas Jesus o rei nas mãos Ele é Jesus o rei nas mãos Deixa eu entregar você cantando esse livro, foi Ele mora Onde? Acima das estrelas Roda Jesus o rei nas mãos Ele mora, Ele mora, Ele mora, Ele mora, Ele mora minute jogo, Kind eles mora, Ele mora, Ele mora!